Passei a capa base e já começo a fazer o meu ponto estentado. Deixo bem niveladinha essa área. E desço. Vira. Ai, caramba. Vira. Prontinho. Vira mais um pouquinho. E pode ir lá. Pode ir lá. Gente, coloco, né? Faço a curvatura. Lembrando que o gel que eu tô trabalhando, ele demora mais a secar. Então, eu vou colocar uma presilha. E vou voltar na cabine. Prontinho, ó. Já curvei, ó. Pode ir lá. Gente, tira a gominha. Clarifica essa unha, né? E agora começa o processo de acabamento normal, que vocês já sabem. Daqui a pouco eu mostro a unha finalizada pra vocês. Gente, olha a diferença. Olha a diferença, gente. Olha isso, pessoal. Então, a cliente de vocês que fala que não gosta de curvatura, já mostra esse vídeo pra ela. E é isso aí, então, pessoal. Um beijo. A gente se vê no próximo. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?